Que erro na sua carreira que você hoje olha e fala, graças a Deus, que aconteceu? Acho que todos. Primeiro todos, porque eu acho que errar é até a possibilidade de ter o feedback e corrigir rota. Eu tenho uma coisa que aconteceu quando eu era jovem, na faculdade, eu fui fazer um intercâmbio em Portugal. Imagina que eu nunca tinha viajado pra Europa, porque as pessoas às vezes não sabem, mas eu vim de uma realidade financeira que não era de abundância. Meu pai morreu quando eu era muito nova, eu tinha seis anos, a gente ficou com uma vida financeira bem difícil, eu estudei em colégio particular só porque eu tive bolsa de 100%, porque senão não seria possível pra mim. E não viajei pra fora do país até eu estar na faculdade e conseguir essa oportunidade de estudar fora. E fui pra Portugal. E aí, eu consegui viajar pra alguns lugares e tal, e roubaram meu computador. E eu não salvava ainda coisas na nuvem, eu tinha feito um trabalho pra uma disciplina, roubaram, eu tinha uma viagem, era ou fazer o trabalho bem feito, ou viajar. Eu fui viajar e fiz um trabalho mequetrefe. E quando eu entreguei, o professor me deu uma lavada. Mas uma lavada. Perguntando se eu sabia que eu tava ali, que eu tinha tomado a vaga de outra pessoa que se dedicaria. Mas assim, uma lavada, uma lavada. Que eu chorei naquele corredor durante muito tempo, mas foi uma coisa que me fez ter um padrão de excelência nas minhas entregas seguintes, que me dá um pouco de trabalho, acho que talvez eu seja além do saudável, mas que orientou a minha vida profissional dali em diante de forma muito significativa. Então, vamos lá.